Em termos de atiradores, os alemães eram muito mais avançados do que os britânicos no início da Primeira Guerra Mundial. Eles não apenas tinham equipamentos melhores, mas seus homens eram mais instruídos sobre como usar suas armas. Para evitar um pouco do controle que os franco-atiradores alemães tinham sobre a infantaria britânica, eles inventaram táticas engenhosas para calcular onde os franco-atiradores alemães estavam posicionados. Uma dessas táticas era usar cabeças de manequim de papel machê para chamar a atenção dos franco-atiradores alemães. Eles foram capazes de localizar 67 franco-atiradores de 71, e por todos os padrões, isso deve ter sido não apenas uma invenção engenhosa, mas também deve ter dado às tropas um enorme impulso de moral. O material de papel machê utilizado era muito barato na época, e a modelagem de cabeças de bonecos era conhecida em parques de diversões e exposições em todo o mundo ocidental. Quando o inimigo se acostumou demais a ver essas cabeças de boneco, os britânicos inseriram um tubo no bastão que segurava a cabeça do boneco. Dessa forma, eles foram capazes de acender um cigarro e fazer com que parecesse que a cabeça do boneco estava fumando, tornando-a mais realista e mais difícil de distinguir do inimigo. Quando uma cabeça de manequim era atingida, era uma simples questão de calcular a trajetória enquanto contava quanto tempo levava do golpe até o som do tiro. Dessa forma, a distância e a direção podem ser calculadas rapidamente e a posição dos atiradores inimigos pode ser revelada. As cabeças de manequim eram geralmente posicionadas onde a infantaria sabia que o exército adversário estava presente. Se o chamariz revelasse um franco atirador, ele poderia ser eliminado e o movimento da tropa poderia começar. Se nenhum atirador foi revelado, então as chances eram boas de que eles estavam livres para mover as tropas. Certamente, as cabeças dos bonecos tiveram um efeito. Apesar dos franco atiradores alemães descobrirem suas próprias táticas para combater as cabeças falsas britânicas, o uso de cabeças falsas ainda deu aos britânicos a chance de descobrir os atiradores inimigos invisíveis. No entanto, à medida que a guerra evoluiu e novas tecnologias foram inventadas para mudar a maré da guerra, o uso de cabeças de boneco tornou-se cada vez menos eficiente. Os franco atiradores inimigos começaram a reconhecer as cabeças, e os britânicos não paravam de mudá-las. Era um jogo de gato e rato com uma perspectiva mortal. Para combater as cabeças de manequim, os alemães começaram não apenas a usar dois franco atiradores no mesmo local. Um atirador propositalmente atirava no chamariz, enquanto o outro esperava os movimentos das tropas. Dessa forma, se os britânicos não tivessem feito seus cálculos corretamente, os franco atiradores poderiam eliminar um grande número de tropas e forçá-las a recuar. O objetivo era desmoralizar o adversário, seja forçando-o a recuar ou matando seus oficiais para que a tropa não tivesse um líder. As cabeças de manequim foram um sucesso. Os franceses até expandiram a ideia de cabeças de manequim de papel maché e fizeram uma carcaça de cavalo de papel maché, na qual eles conseguiram se esconder por três dias, observando e matando as tropas inimigas.